Salve, salve meus amigos, tudo bem? Espero que sim, jogo aqui com um vídeo novo. A gente vai falar algumas notícias aqui, vamos terminar galera, a gente vai vir com o quadro aqui, relembrar e viver, tá? Vamos sempre relembrar três ídolos da história do clube, tá? Isso nos vídeos que não tiverem tantas notícias, tá? Pra não ficar tão longo, tá? Hoje é o caso que a gente começa com relembrar e viver, com três ídolos aqui, tá? Vamos começar com as notícias aqui, pessoal. Treinos, né? Bom, já é uma boa notícia, né? A Federação já projeta o retorno dos treinos para junho, tá? Ou seja, no início aí, possivelmente no início de julho, a gente pode ter a retomada do futebol aqui em São Paulo, tá? Aliás, a Federação até fechou uma parceria com Albert Einstein, né? Para todos os jogadores das 16 equipes fazerem testes, ou seja, a gente pode visualizar uma volta do futebol, possivelmente em junho, né? Treinos retornando em junho e os jogos retornando em junho, tá? É uma boa notícia, né pessoal? Não aguentamos mais ficar sem jogos, né? Agora vamos para uma má notícia aqui, né? O seu Calazans, eu não sei se é má notícia. Bom, eu vejo até com uma boa notícia também, que já dá para enxergar também uma saída do Calazans, né? A pergunta é por que o Calazans não deu certo no São Paulo? Isso aqui eu acho que, cara, na boa, qualquer torcedor que entende um pouco de futebol já sabia que esse cara não daria certo no São Paulo, né? Só nossos dirigentes que cometem um erro tão grande quanto esse, né? O Calazans, a gente sabe que é um jogador que não tinha feito nenhum gol, nenhum zero, tá? Zero. Zero gol como profissional e foi contratado para o São Paulo, né? É um absurdo, né? Já no início do ano, aqui em janeiro, ele já estava treinando em separado do elenco, né? Ou seja, o São Paulo já não tinha interesse em continuar com ele, né? Acredito que ele volte a treinar separado quando os treinamentos retornar novamente. Vamos lá, fez quatro jogos com camisa do São Paulo e nenhum gol, né? Nada, nada de anormal porque ele não fez um gol como profissional na carreira ainda dele. Absurdo, né? E para ajudar ainda, aquele post medíocre do jogador Maico do Greco, né? Que tinha ganhado a ação contra o São Paulo por jogar os domingos, requerendo um adicional noturno. O Calazans foi um dos jogadores que curtiram a postagem do Maico, né? É uma vergonha, né? Só lembrando aqui que o contrato do Calazans, galera, vai até 30 de junho de 2022. Olha a merda, olha a merda que fizeram quando contrataram o Calazans, né? Ou seja, tem mais dois anos e pouquinho ainda de contrato com o São Paulo, né? São Paulo e o advogado do atleta já negociam uma rescisão de contrato, né? Ó, observação, hein? Vai gastar mais essa rescisão aqui. E outra, como o Calazans curtiu aquele post do Maico, não esperem nada ao contrário dele também fazer a mesma coisa que o Maico fez com o São Paulo, viu? Só uma observação. São sempre os jogadores pereba que fazem isso com o clube, né? Por sinal. Vamos lá, galera. Vamos entrar aqui no quadro, relembrar, viver, tá? Vamos começar aqui. Hoje três jogadores, tá? A gente sempre vai vir com três jogadores. Vamos começar com o Dom Dario Pereira, né? O Dario Pereira, galera, ele foi integrante de uma das melhores defesas, duplas de zaga da história do São Paulo e do futebol brasileiro, né? Ele formou uma dupla de zaga com o Oscar, né? Uma puta de uma dupla de zaga aí. Uma das melhores da história do futebol brasileiro. E um detalhe, né? O Dario também chegou a ser treinador de São Paulo em 1998. Ficou pouco tempo, ficou. Mas chegou a ser treinador de São Paulo. Um dos grandes ídolos aí da história do clube, né? Eu não tive o prazer de ver o Dario Pereira jogar, mas logicamente, como bom São Paulino, acompanhei a história dele no São Paulo. Vamos para o segundo, o Pablo Forlán, o pai do Diego Forlán, né? Também foi um puta jogador da história do São Paulo e ajudou o São Paulo a sair de um jejum de 13 anos sem títulos, né? Foi campeão paulista pelo São Paulo em 70, 71 e 75. Detalhe também, chegou a ser treinador do São Paulo, né? Um pouco antes da era Tele Santana, um pouco antes do Tele chegar ao São Paulo também. Todo o nosso respeito aí ao outro ídolo, o Pablo Forlán, né? E esse daqui, eu acho que dispensa comentários, né? São Paulinos aí mais novos puderam acompanhar também. O outro ídolo da história é que é o Rogério Sely, né, galera? Foram 25 anos, né, da história do Rogério no São Paulo. 25 anos de São Paulo Futebol Clube. Jogador multicampeão, venceu muitos e muitos e muitos títulos, dentre eles, né, a Libertadores de 2005. E pra mim, eu acho que o jogo mais marcante do Rogério com a camisa de São Paulo é o Mundial de 2005 também, né? Ele fechou o gol. Detalhe também, né, eu tentei colocar três ídolos que também foram, passaram no São Paulo como treinador, né? Além de jogador, treinador. O Rogério também, logicamente, teve a sua passagem como treinador de São Paulo, todo mundo se lembra, né? Que acabou sendo demitido pelo senhor Leco, né? Então é isso aí, galera. Seguinte, deixa o comentário de vocês aí no vídeo, tá? Com relação aos temas abordados aqui, volta do futebol. O que vocês acham do Calazans, né? Se o São Paulo deve mesmo rescindir o contrato dele ou não. E também deixa o comentário de vocês com relação a esses três ídolos, né? O que vocês acham, né? O que vocês lembram desses três jogadores, né? Tem muita gente aqui que eu sei que passou, que acompanhou o Pablo Forlan, o Dario Pereira. E a maioria, a ampla maioria acompanhou a carreira do Rogério também, tá? Deixa o comentário de vocês o que vocês acham desses três ídolos da história do São Paulo Futebol Clube. Tá joia, galera? Forte abraço, tamo junto, é nóis. Bom final de semana. Salve, salve o Tricolor Paulista, é nóis.